E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao SEVEN DAYS! E hoje nós vamos aprender como fazer a munição com a ponta de urânio, ok? Tudo começa com uma simples máquina de cortar grama. Vocês acham que eu estou brincando, né? Tá, muito bem! Vocês já vão saber porquê. Essa máquina de cortar grama, tá bom? Vocês podem fazer ela, o nome dela é LAV. Se você escrever LAV, no caso, vai sair essa máquina de cortar grama que ela trabalha por osmósita. Nem precisa gasolina para ela funcionar, ok? Então, fazendo essa máquina de pegar fibra, tá? Vocês vão pegar bastante fibra porque nós vamos precisar para o nosso biodigestor, tá bom gente? Ok? Certo? Vamos descer ela para baixo. Muito bem. Vamos ver que você já tenha pegado, né? Bastante fibra. Você precisa de cocô também, tá? Nós vamos até a Power Plant. Ufa! Isso aqui está ruim gente. Eu vou ter que dar um jeito nisso aí. Eu tenho que ir para o chaca para passar o comando para deixar essa caixa aí. Mas eu não tenho culpa que isso é uma coisa do jogo que eles estragaram. Gente, o cocô vocês pegam... Nossa, eu tinha muito cocô. Onde é que eu... Tira a cara daquilo eu vou... Vocês pegam no coelho, tá gente? Então tem que ter a casinha de vocês de coelho. Será que já tem mais aqui? Já tem uns 200 aqui não? Eu tinha pegado mais 86. Tá. Vamos usar o cocô e a fibra para fazer o cilindro. Nós vamos precisar... Porque assim... Eu já vou mostrar para vocês, tá? Porque é que a gente está precisando de todas essas coisas aí, tá? Nós vamos fazer primeiro o biodigestor, tá bom gente? Que é onde que enche o negócio do cara. Bom... O biodigestor... Esse biogás digestor aqui... Vocês devem ter o livro. Devo ter lido, mas não lembro quanto tempo atrás, tá? Vocês vão ter que encontrar em algum lugar. Ele é feito com filtro de... 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 De gás. Eu já fiz, gente, tá? Já fiz e já fiz o cilindro de gás cheio. É que eu estou demonstrando para vocês, tá bom? É... Porque demora um pouco depois para fazer o gás, entendeu? É... Ductape, né? Fita tal aqui... Digitar bio aqui vai sair ele. Ok. Vamos fazer o biodigestor, tá bom gente? Já vou explicar para vocês porque que vai precisar disso aqui. Muito bem. Você pega o biodigestor de vocês... E coloca num canto qualquer aí... Pronto. Aqui o biodigestor, tá? Esse aqui, ó... É o cara que vai fazer o gás para vocês, gente, tá? Como que ele faz o gás, gente? Ele faz o gás você colocando fibra aqui dentro, né? Colocando cocô. Dentro do biodigestor ele vai fazer o gás. Como que eu pego o gás? Muito bem, gente. Porque assim, ó, gente... Aqui, ó... Urânio. Vamos digitar urânio aqui, ó, tá? Ó, para fazer o depleté de urânio, né? Que vai para fazer a ponta... Ó, para fazer a ponta da bala, tá? Para vocês entenderem. Precisa urânio empobrecido, tá bom? Que é o que a gente quer fazer hoje. É fazer a ponta da bala, fazer as balas com ponta de urânio, tá? Tudo bem. A gente precisa do depleté de urânio. Eles vêm dentro dos bós, mas às vezes vêm, às vezes não vêm, entendeu? Então, a gente vai ter que produzir isso aqui. Para produzir o depleté de urânio, né? Como é que produz o depleté de urânio? Com o urânio enriquecido. Nós vamos ter que ir lá na usina depois, tá? Com o urânio enriquecido, certo? Como que produz o urânio enriquecido? Urânio enriquecido precisa de urânio, tá? Lá naquela máquina. E cilindro de gás filéde. Está vendo que está escrito filéde aqui, ó. Cilindro de gás cheio. Então, nós vamos ter que encher o cilindro de gás. Como é que nós produzimos o cilindro de gás? Eu vou mostrar para vocês. Nessa máquina aqui, ó gente, ó. Tá? Deixa eu ligar ela. Quem não souber fazer essa máquina, instalar a leite, tem um vídeo lá atrás ensinando como fazer a leite, tá gente? Como fazer e como instalar a leite. Que aqui dentro, nós vamos fazer o cilindro de gás em pitch. Claro que a gente vai estar fazendo em pitch, quer dizer, vazio, tá? Então, vamos fazer o cilindro de gás em pitch, tá bom? Eu já tenho o cilindro de gás feito. Estou só mostrando para vocês como é que se faz, ó. Daí sai o cilindro de gás em pitch, ó. Tá? Vamos desligar aqui porque eu já tenho esse cilindro de gás, tá bom gente? Aí, com esse cilindro de gás em pitch, você vem e coloca eles aqui dentro. Coloca cinquenta, cem aqui dentro, sabe? E aí, ele vai começar a produzir o gás e dali um pouco ele não está mais em pitch. Ele vai estar escrito que ele está filete. Que ele está cheio. Mas para isso precisa de um certo tempo. Não é bem assim que se produz de um minuto para o outro, sabe? Então, o por isso da nossa máquina, né? Deixa eu pegar minhas coisas daqui. Tem umas coisas aqui. Então, o por isso da nossa máquina de cortar grama, sabe? Para pegar grama. Só isso, ó. Para não precisar ficar catando. Se não quiser, não precisa fazer essa maquininha de pegar grama, sabe? Mas é legal também ter outros recursos. E assim, ó. Esse urânio... Para que eu quero esse urânio aqui, gente? Porque aqui, ó. Para fazer o urânio enriquecido, tem que ter o urânio e o cilindro de gás. O urânio, gente, ele dá no deserto, tá bom? Vocês vão ter que cavar no deserto e vão ter que achar as minas. Depois, se vocês começar a matar bastante boss, vocês vão pegar o suficiente para fazer as balas. Não vai precisar cavar. Mas enquanto vocês não tiver, vocês vão ter que ir para o deserto para pegar o urânio, ok? Eu vou dar uma descansada aqui. Eu estou com sono. Já vamos passar lá e vamos ver se já encheu aquele cilindro. Mas eu acho que não. Só devinha... Opa, foi do lado errado. Só devinha aqui, ele não... Ah, está aqui minha cama, cara. Não, mas eu quero ir lá olhar os cilindros mesmo. Eu vou dar uma descansadinha enquanto faço uns, mas eu já tenho o cilindro de gás pronto, tá bom, né? Então, deu para entender aí, gente. Mas vamos ver se ele já encheu. Ó, está filete ainda. Não está. Ah, já está filete. A gente botou em pit, né? Ó, vocês viram que já encheu um aqui, ó. Então, não é difícil. Só aquele tempinho que fui ali e voltei e já encheu um cilindro de gás, ó. Tá? Então, é só você largar o cocô, a fibra e os 200, 300... Que a gente vai ocupar para outras coisas também isso aqui, tá? O cilindro de gás aqui dentro, beleza? Eu vou descansar um pouquinho e daí nós vamos lá para a usina para fazer as balas, que é a parte mais fácil. O difícil é fazer os cilindros, é pegar o urânio, é fazer essas coisinhas assim, tá bom, gente? Tem buraqueira aí, danado. Deixa eu descansar um pouquinho aqui que eu estou cansado pra caramba. A gente está ficando louco de novo. Muito bem, gente. A gente já está aqui na usina para a gente fazer os cilindros, para fazer as pontas das balas, que é isso que a gente quer fazer. Então, teve todo aquele processozinho antes ali. Se vocês olharem aqui a turbina, ela não está funcionando, ó. Isso aqui no server não vale muito a pena ligar essas turbinas, gente. Porque para você ligar essa turbina, a única coisa que você vai conseguir é toda essa energia. Claro, a gente já aprendeu como fazer, né? E para pegar aquela parte que pode fazer a bomba atômica, sabe? Mas o mais interessante da usina é essa máquina aqui e a outra máquina... A máquina de fazer as balas, tá? Então, por isso, sempre que tu vim para cá, traz a tua chavezinha para poder ligar ela, né? No teu coisinha aqui já era. É o que tu vai ocupar, tá? O relay... Ligou a nossa maquinazinha aqui... Pronto. Já vai dar para você usar as nossas máquinas. Porque a gente vai ter que fazer o urano enriquecido primeiro, né? No outro vídeo aí, quem não souber como ativar a power plant, tem um vídeo aí ativando a power plant. Muito bem. Aqui, então, para fazer o deploy test, nós vamos precisar do urano enriquecido. Então, para fazer o urano enriquecido, nós vamos precisar dos cilindros de gás que a gente carregou e do urânio, né? Então, a gente vem aqui e vamos fazer 79, ó. É um pouquinho demoradinho, mas não é muito. E vocês veem que ele rende para caramba, ó, gente, ó. Vai dar 300 e pouco. Isso aqui rende para carvalho, tá? Ok. Muito bem. Agora, para fazer o deploy test de urano, só precisa do urano enriquecido. Porque nós vamos pegar o urano enriquecido e vamos empobrecer ele. A gente pega e tira todo o dinheiro dele. Não é, gente. Ele é tirado a radiação e outras coisas dele. Ele fica só o material duro mesmo. Ele é um dos materiais mais duros que são reconhecidos pela humanidade, tá? Muito bem. Olha aqui quanto está dando. Ok? Agora, com esse aqui eu faço o deploy test, né? Ó. Vamos parar com esse aqui. Depois eu vou fazer mais, tá? O deploy test é mais rápido para fazer ainda, tá? E não é aqui que faz as malas. Você faz com as balas e faz lá no outro lugar, né, gente? Tá? Deixa fazendo isso aqui. Não, pode deixar fazendo mais aqui, né? Vamos fazer um enriquecido todo. Vamos fazer todo o deploy test. Pega o deploy test, pega o isso e pega aquilo, né? Ó. Tem energia. Muito bem. Agora, nós vamos fazer as balas que faz nessa máquina aqui, né? Essa máquina bonitinha aqui, tá? Que está do outro lado. Aqui que faz a milha. Só o que sai lá do reator é esse negócio aqui que é o plutônio mesmo, tá? Que a gente botou os anel e os negócios lá, vocês viram no outro vídeo, né? Botou os anel e botou o urânio enriquecido. Daí saem esses anéis aqui que fazem a bomba atômica. Mas o que a gente quer é fazer as balas, ó. Ah, precisa a luva. Tá. Devia ter feito mais uma lua. Tá. Vamos parar aqui. Vamos pegar a luva. Será que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer sim. A luva vai aqui, mas é só para fazer o powercore, tá? Então tem que ter a luva também. Isso aí foi visto em outro vídeo, né? Eu trouxe só uma porque eu sei que dá para usar uma aqui e outra aqui, ó. Tá, pronto. Agora, aqui nós vamos fazer a bala, né? De ponta de urânio. 66, gente, parece... Dá 3 mil... Vocês viram que eu ia fazer todas aquelas ali que eu tinha? Eu fiquei com 390 ainda. Isso aqui rende muito, gente, tá? Vocês viram a quantidade que eu trouxe de coisa? Não foi muito. Eu ainda tenho urânio aqui, né? Daqueles 500 e poucos que eu tinha, né? Eu tenho 390 aqui. Vou fazer as 3200 balas e ainda vai ficar, né? Agora, nós vamos dar uma olhada na diferença do cartucho. Ah, eu devia ter deixado uns, né? Ficou uns aqui? Ah, ficou. Só, aqui. Esse aqui não é de urânio. Se vocês olharem esse aqui, ó... Ah, peraí. Vamos ver se ele vai mostrar. Ele não diz aqui, né? Bulete extra da magia e penetração radiatis tarjeta. Tá escrito aqui embaixo, né? 7.62 ronda e usado e farei a minha munição. Ok. Muito bem. Vamos pegar nossa arma, né? E vamos olhar as características dela agora, tá? Aqui diz, ó... Né? Porque ela tá carregada com bala comum, né? Durabilidade e entidade da magia 32. Bloque da magia 8,50, tá? Vamos carregar outra. É quase mais dano em bloco, gente, tá? Eu já tô acostumado com isso aqui. Ó... Entidade da magia... Olha... 120. Deu uma mudada de diferença? Olha a diferença de dano, gente. De um pro outro aqui. Por isso que ela serve pra matar a boss, ó. Ó... 120 e 112, tá vendo? 120 e 112. Olha a diferença, gente, tá? Olha a da comum. Desculpa. Opa... Tem que só clicar em cima. Aqui, ó... 3208. Então o dano... Não é... 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 Três vezes aumenta o dano. Três vezes aumenta o dano da arma aqui em cima, tá? Sem contar que ela dá um dano muito grande também em bloco, gente, tá? Ó... Eu vou... Dá pra vocês irem aqui. Tá? Essa aqui tá com 1, né? Deixa eu ver. Não quero me atrapalhar muito aqui, né? Não. Esse... Eu vou dar um tiro nesse bloco, ó. Pra você ver que o bloco tá bom, né? Tá, eu dei um tiro, tá? Né? Agora vamos carregar com a outra. Esse aqui é dano em bloco, né? Ah, dei dois tiros. Vamos pegar esse aqui. Eu não sei se eu dei dois ou dei um agora. Ela é muito rápida, né? Isso aí me atrapalha. Mas tudo bem. Cadê meu negócio de consertar que eu não tenho? Agora eu não vou conseguir ver o dano que eu queria ver no bloco. Peraí. Pronto. Tive que pegar minha... Minha Naigoo lá na mão. Olha esse aqui, ó, gente. A gente tá vendo. Viu os danos ali antes? Mas olha aqui, ó. 5,982 pra 6 mil, né? São 10 com 8, 18 de dano. 5, 8, 7 e 9. Então ela dá muito mais dano em estrutura também, né? Bom, dá pra ver. Não precisava nem ficar dando esse tirinho besta aqui. Dá pra ver em cima da arma aqui o dano que ela causa, né? Com a bala de urânio. Vocês gostaram, gente? Isso aqui na cabeça de um zumbi. Ela já tava arrancando a cabeça antes, né? Agora vocês imaginam agora, né? É porque assim, isso aqui é pra matar boss mesmo, carinha. Agora a gente só vai trabalhar com a bala de urânio. Porque ela é muito fácil de fazer, gente. Depois que você pega as manhas aqui, ela rende pra caramba, tá? Ó. Olha aqui a quantidade que deu, gente, ó. É que eu não tenho mais bala, mas tenho 500 depleté de urânio. Vocês viram quanto que a gente trouxe? E só me interessa esse depleté de urânio aqui. Mas tá me faltando cilindro, porque eu não fiz muito. Mas eu vou fazer mais cilindro em casa. E agora eu não vou mostrar pra vocês a produção. Porque realmente a gente já produziu. Já mostrou pra vocês como é que era pra fazer aí. Deu pra entender, gente? Ficou alguma dúvida? Ó, desliguei aí. Será que ficou bala aqui dentro? Se ficou alguma dúvida aí deixa no comentário, gente. Que a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Mas eu acho que não tem por onde, né? Vou deixar minhas balas aqui dentro, ó. Deu, hein? Nossa, tem 2.200, hein? Eu vou ter que esperar, cara. Ela faz de 50 em 50 aqui. Tá. Eu vou esperar terminar essas balas aqui pra levar embora. E vou fazer mais umas depois. Pra fazer mais um pouquinho de munição. Bom, gente. Se você gostou, já sabe aí. Deixa o teu joinha pra apoiar o canal, pra apoiar o vídeo. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!